Dona Josefa teve que esperar quase um mês para finalmente dar entrada na carteira de trabalho do neto. Tá difícil o trabalho, tanto faz para os que tem a carteira como para os que não tem. E se não tiver, ia aparecer um serviço. Aí tem que ter a carteira. O agendamento para dar entrada na confecção da carteira de trabalho, que antes não passava de dois ou três dias, agora chega a mais de 20 dias. É que o documento não está mais sendo feito no CINE e nas agências do VaptVupt. O problema começou depois que o Estado deixou de modernizar o sistema. Nós hoje não colhemos mais dados em papel, nós colhemos todos os dados em digital. O Estado deveria ter comprado os kits de operação de sistemas, os hardwares. Não comprou. Mas tudo bem, a gente está tentando operacionalizar isso para que o Estado adquira e possa nos ajudar, nos auxiliar na confecção dessa CTPS. Antes do problema, o documento era feito em 61 pontos de atendimento em todo o Estado. Agora, são apenas 10. Em Goiânia, um único local é aqui, na agência do Ministério do Trabalho. São apenas 4 guichês para toda a população da capital. A Secretaria Cidadã, responsável pelo CINE e pelo VaptVupt, não quis gravar entrevista. O Superintendente Regional do Trabalho e Emprego admite que a demora no agendamento só vai ser resolvida quando o número de pontos de atendimento voltar ao normal. Por isso, já está sendo feito um convênio entre o Ministério do Trabalho e o Estado para aquisição dos kits de biometria. O Ministério do Trabalho tenta uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, com o governo do Estado de Goiás, para que nós possamos adquirir esses kits que não foram licitados no prazo, correto, para que nós possamos doar esses kits incomodados para o Estado e resolver o problema da carteira de trabalho. A promessa é que até o final do ano, tudo volte ao normal. Até lá, a demora vai continuar. Dona Joana, por exemplo, precisa do documento para ser contratada em um emprego. Foi embora sem conseguir a carteira de trabalho. Fiquei chateada, né? Porque a gente custa precisar, né? O dia que vem, eles falam que não pode. Falou que só tem vaga para o dia primeiro, né? Do mês que vem. E assim mesmo me deu um papelzinho para me agendar pelo site. Nem por telefone não consegue agendar. Já o Felipe esperou, mas conseguiu o documento. Agora só falta o principal. Agora só falta o emprego.